O Sermão Escatológico de Cristo Olá, queridos amigos. O Sermão Escatológico de Cristo é o relato profético mais conhecido sobre os eventos que precederão o segundo advento do Senhor. Esse panorama dos acontecimentos futuros encontra paralelo nos três evangelhos sinóticos, a saber, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, sendo este último o objeto das nossas considerações a seguir. Jesus Cristo e seus discípulos estavam no templo quando, após uma observação elogiosa do Salvador sobre uma viúva, uma viúva ofertante que deu tudo o que tinha, aqueles que o seguiam diante do esplendor da sagrada construção exclamaram sobre a grandeza e pompa daquele templo, daquele edifício. Cristo, porém, sem qualquer sentimento de deslumbramento, declarou Dias virão em que, se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Logo em seguida a essa surpreendente declaração do Mestre, os discípulos perguntaram sobre os sinais que deveriam preceder esse terrível acontecimento. É curioso observar que, como de acordo com o próprio questionamento dos seguidores de Cristo em Mateus 24, 3, Jesus mistura propositalmente os eventos que apontam para a destruição de Jerusalém e do templo, em 70 d.C., com aqueles que deverão ocorrer antes de seu retorno em glória. Os sinais não possuem uma função alarmista. Toda tentativa de reavivamento baseada em uma escatologia de jornal e não nas escrituras, levará a um histerismo religioso e a uma piora da frieza espiritual. Não devemos ver os sinais como um fim em si mesmos, mas sim como um estímulo para olharmos para cima e levantarmos a cabeça porque a nossa redenção em Jesus está próxima. Verso 28. Eu quero refletir em um conselho do Mestre que está no verso 36. Na verdade, uma palavra. Vigiai. O contexto dessa palavra, dessa ordem, é os tempos finais. Devemos vigiar. Estar atentos porque o inimigo não dorme. Devemos vigiar os pensamentos, os planos, para que não se tornem egoístas. Devemos vigiar sobre as pessoas que Cristo comprou com seu sangue. Devemos vigiar por oportunidades para fazer o bem, para pregar o Evangelho. Esta advertência de Cristo, aqui em Lucas, lembra a mesma advertência feita em Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Jesus indicou o único procedimento seguro. Há necessidade de vigilância. Nosso próprio coração é enganoso. Estamos rodeados das fraquezas e imperfeições da humanidade e Satanás está atento para destruir. Podemos estar desprevenidos, mas o nosso adversário jamais está ocioso. Conhecendo a sua incansável vigilância, não durmamos, pois. Assim como os demais dormem. Vigiemos. Sejamos sóbrios. Querido irmão, estamos nos últimos momentos da história deste mundo. Agora, mais do que nunca, precisamos purificar o nosso coração e sermos vigilantes, pela graça de Deus, a fim de sermos achados em pé diante do Filho do Homem quando Ele voltar. Que assim seja. Amém. 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 Amém.